Eis amado amigo E eu oro por ti Embora tão longe Contigo estou Desde então Só as lembranças vem Colocar-vos Lado a lado Seu rosto Nas fotos Momentos Tão bons Retorco E ao te ver tão longe Dói mais que muito Um pedaço grande Do coração Tirou Me levou pra longe Responde Responde Tenta ligar Para mim Eu ainda te amo Demais Te amo Te amo Em lugares Que juntos Estivemos A rir A rir Sozinha Não consigo Sorrir Tua fala Tua fala Sincera Eu gravei O teu jeito Tão real Leal Eu confesso Amigo Amigo Meu amor Por ti Por ti É leal E ao te ver tão longe Dói mais que muito Um pedaço grande Tua coração Tua coração Tirou Me levou pra longe Responde Tenta ligar Para mim Eu ainda te amo De paz Eu morro Te amo Te amo Eu Eu De ver tão longe Dói mais que muito Um pedaço grande do coração tirou Me levou pra longe, responde Pergunte até eu só vivi Vai saber que te amo demais Te amo amigo